Música Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio Morte e choro Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos Nenhum clamor Nenhum clamor Verei o sol Nenhum clamor Nenhum clamor A cidade Nenhum clamor 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 Nenhum clamor